A noite de crimes do bando do sargento Reis quase ficou impune, mas uma nova coincidência fez uma das vítimas cruzar pela terceira vez com os criminosos. Noite do crime, nove e meia. Um churrasco acontece em frente a casa onde a mulher vítima de estupro está escondida. Entre os convidados, ela reconhece dois bandidos, o sargento Reis e Clésio.